Olá amas da música brasileira, hoje vamos trazer mais um daqueles maravilhosos Analisando a Letra que eu sei que vocês gostam muito E juntando coisas que vocês gostam muito, um Analisando a Letra Junto com Chico Buarque de Holanda Que também é um dos artistas que vocês mais pedem, mais gostam aqui Mas tudo isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar pra vocês agora Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba Se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho para as notificações Também considere ser membro deste canal, a gente está precisando bastante de apoio Então a gente quer que vocês ajudem a gente nessa também E também dizendo a vocês que a análise de letra geralmente tem aquela coisa né Cada um tem sua interpretação e muitas letras são abertas a muitas interpretações Se você tem outra interpretação da letra, por favor, deixe nos comentários Preencha os comentários com a sua opinião, com seus argumentos para a canção Apesar de você, que é uma música que a gente vai trazer hoje, tá bom? Então antes de começar, a gente já contou a história de Apesar de Você No outro vídeo, de artistas que driblaram a ditadura, digamos assim O Chico Buarque foi um desses artistas Porque essa canção surgiu no cenário musical brasileiro Depois daquele auto-exílio do Chico Buarque lá pela Itália Quando ele voltou, ele voltou fazendo barulho, aquela coisa toda Foi o Vinícius de Moraes que mandou ele voltar fazendo barulho Porque se ele voltar com estardalhaço assim Ia ter muito mais dificuldade dele ser pego por alguém Enfim, por algum dos militares e os caras sumirem com ele Então era uma estratégia dele voltar fazendo barulho E voltou com um compacto, um disco compacto Em que uma das canções e um dos lados era O Apesar de Você E veja bem o que Chico Buarque fez O Apesar de Você, ele falou que era uma canção Em que ele estava falando com uma mulher Uma mulher mandona, uma mulher ali De um relacionamento, digamos assim Um relacionamento abusivo E isso colou muito com os militares E aqui eu vou fazer o Meia Culpa Quando eu era menino, eu ouvia essa canção Eu ouvia esse samba e também interpretava dessa forma Também achava que era um relacionamento de um casal ali Uma mulher que era mandona E que o cara falando Olha, hoje minha gente está andando de lado Hoje você é quem manda, está tudo bem Eu não sei como ele fez isso Mas eu não sabia dessa história Eu interpretava que era um casal também Mas uma coisa é o Juscelino ali Criança, é o Juscelino ali da infância Outra coisa são os militares Aqueles que estão ali para censurar ou não censurar Para escolher o que vai, para escolher o que não vai E eles acabaram aceitando isso Ou seja, muita, muita inocência desses militares Mas depois que eles perceberam, né Aí o pessoal começou a fazer passeatas Com aquelas bandeirinhas dizendo Apesar de você e tudo Aí que os militares perceberam E recolheram os discos, né Os compactos que estavam na loja Mas o problema é que muitos desses compactos Já tinham sido vendidos, né Mais de 100 mil cópias E hoje eu diria que esse é um compacto raro até Para quem quiser aí Realmente vai gastar uma nota Quem tiver o original de época Desse aí deve estar pedindo uma grana nele Mas eu acredito que naquele vídeo de canções De artistas que driblaram a ditadura Eu devo ter contado essa história Se eu contei lá, eu repeti aqui, né Paciência Que era uma música Que era uma discussão de casal É, pobre dos ditadores aí Se ferraram, né E teve até o problema com a Clara Nunes, né Depois que eles descobriram, né A Clara Nunes gravou essa música E depois que eles perceberam ali Que era uma música contra a ditadura militar Dedei, dadadá Ela até foi punida por isso, né Teve que fazer algumas apresentações Para os militares, né Por causa da gravadora, enfim Teve toda essa história Que eu conto com detalhes Nesse outro vídeo Que eu vou deixar no card aqui Pipocando aqui Mas depois desse vídeo aqui Você vai lá e vê o outro, tá bom Porque aqui a gente vai fazer Análise de Apesar de Você E antes disso Eu tenho que contar uma historinha, né Uma historinha bastante interessante Que ilustra muito bem Essa canção do Apesar de Você É de um conto de bichos, né Um livro infantil Do Rubem Alves Ele faz ali uma coletânea de histórias E uma das histórias É do galo que cantava pro sol nascer E olha que interessante O Chico Buarque usa muitas vezes ali A metáfora do galo e tudo E tem um pouco a ver com essa história, né O galo, né Esse galo tava na fazenda Bonitinho E ele sempre cantava pro sol nascer Então ele começou a dizer Que o sol só nascia Porque ele cantava Então eu falava Olha, então eu não posso ficar ruim da voz Eu tenho que ser sempre bem tratado E os animais, né Com medo do dia não nascer mais Começou a tratar esse galo muito bem E dizendo Nossa, e se ele perder a voz E se por acaso ele perder a partitura ali Não saber onde tá Enfim Se alguma coisa acontecesse com ele Ia ser noite pra sempre Não ia ter a luz do dia E sempre ele acordava antes do sol Cantava e o sol vinha, né E ele começou a abusar disso, né Ele começou a abusar dos animais ali Da fazenda e tal Ele achava realmente que ele era o maioral Que o sol só nascia por causa dele Até que um dia ele se atrasou E quando ele se atrasou Vejam o que aconteceu O sol nasceu do mesmo jeito, né Mesmo ele não tendo cantado, né Até os animais se preocuparam Nossa, ele dormiu ali Não vai chegar o sol E descobriu que o sol Vem de qualquer jeito, né Aí quando o galo acordou Atrasado, né Esbaforido e tal Aí todos já tinham visto Já tinham visto Que o sol nasce de qualquer jeito Não adianta o galo cantar Não cantar O sol vai nascer Olha que relação sensacional Que ele faz com a música O galo até fica deprimido e tudo E no final da história Ele aceita Que o sol nasce Apesar dele, né E não adianta nada Ele cantar ou não cantar Enfim E aí ele continua cantando E aí quando alguns animais Falam com ele Ah, por que você tá cantando aí? Ha, ha, ha Por sol vir Ele fala Não, hoje eu não canto Para o sol nascer Mas sim, eu canto Porque o sol nasce Olha que bonito o final aí Mas assim O final é bonito Mas o que interessa pra gente É a história de Apesar daquele galo cantar O sol nascia de qualquer jeito E é exatamente por aqui Que a gente vai É exatamente isso Que o Chico Fala pra ditadura E olha que sensacional Ele entrega essa letra Praticamente tem alguns versos Que são direto para os vetores Para os vetores não Vetor é coisa É para as pessoas que vetam Digamos assim Recado direto para os sensores Essa é a palavra, Juscelino Sensores Tem alguns aqui Que são recados direto Para os sensores, né Então vamos lá Ele começa com o coro de Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia E geralmente é isso mesmo Que a canção vai falar Eu diria que Se você fosse fazer um resumo Assim, né Em poucas linhas Do que é a letra É o começo e o final Amanhã vai ser outro dia Você vai se dar mal Etc e tal Basicamente a letra Fala isso, né Então o Chico Ele começa aqui, né Falando como se fosse Um casal mesmo, né Se você pensar Que é um casal Que é alguém falando Como uma mulher mandona Então faz muito sentido Ele falar Olha Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão A minha gente hoje anda Falando de lado E olhando pro chão, viu Veja bem que aqui Você percebe que há Um eu lírico aqui E o interlocutor, né Aqui é uma pessoa autoritária, né E ele fala Olha, você é quem manda E ainda diz Não tem discussão, né Perceba que aqui ele fala Do hoje Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão E aí que é muito interessante, né Quando ele fala Minha gente, né Como ele colocou Como um casal Dá pra pensar Que é meus amigos Ah, a minha gente Os meus camaradas O meu pessoal Eles não podem estar comigo Porque você é muito mandona, né E eles não tem coragem De falar na cara Só que evidentemente Que Chico tá falando É pra ditadura A minha gente A minha gente brasileira São todos os brasileiros A minha gente hoje anda Falando de lado E olhando pro chão Ou seja Falou, tá falado, né Não tem conversa, né Não adianta Hoje quem manda É esse autoritarismo Hoje quem manda É a ditadura É isso que a canção Tá dizendo E olha aqui Que interessante Os próximos versos Você que inventou Esse estado Inventou de inventar Toda a escuridão Perceba A palavra Escuridão Aqui que é muito importante Você que inventou O pecado Esqueceu-se De inventar O perdão Olha aqui Assim Aqui os versos Já ficam Bem mais claros Apesar da palavra Escuridão Então São versos diretos Pra ditadura Por quê? Porque ele fala assim Você que inventou Esse estado Olha a palavra estado Aqui sendo colocada De uma maneira dúbia Habilmente Chico Buarque Usa a palavra estado Que é o estado Que a gente tá Hoje eu tô feliz Estou num estado De alegria Estou num estado De tristeza Só que a palavra estado Tem muito a ver Com política Você que inventou Esse estado Você que inventou Esse regime Você que inventou Esse estado Autoritário Olha que interessante A palavra Dá esse duplo sentido Por quê? Porque Chico Buarque Pode falar do estado Você que inventou Esse estado De tristeza Mas aqui ele tá falando Do estado De fato A minha gente É minha gente brasileira E o estado É o estado Autoritário É o estado De autoritarismo Feito pelos Ditadores Inventou De inventar Olha que interessante Por que se inventou De inventar Existe uma espécie De indignação Você inventou De inventar isso Por que você inventou Esse negócio Inventou de inventar Toda a escuridão E aqui sim A palavra escuridão Ela vai ser A palavra escuridão Ela vai ser utilizada Algumas vezes Pra mostrar que Olha a gente Tá na penumbra A gente tá no bril A gente tá aqui Sem ter muita luz E a gente O Chico Fala que é Basicamente ele mesmo Ele não conseguia Compor Ele não conseguia Fazer nada Apesar do Chico Até o Apesar de Você Ele não tinha sido Muito perseguido Pela ditadura Foi só depois Do Apesar de Você Que ficaram mais ligeiros Com ele Aí ele lança a construção E começa a ficar Um pouco mais Subversivo Não que antes Ele não tinha E avesse feito Antes disso aqui Ele tem O Roda Viva Que apesar da canção Não ser tão polêmica Quanto a peça Do Zé Celso E tudo A montagem E tal É uma canção Que ainda incomodou E o Pedro Pedreiro Também já falava Sobre assuntos sociais E a gente sabe Que a ditadura Não gostava Desse lance De assuntos sociais Então você inventou Toda a escuridão Você que inventou O pecado Olha que inteligente Isso aqui Esqueceu-se de inventar O perdão Ou seja Eles inventaram Aquelas regras Existiam os atos Institucionais Os tais dos atos Institucionais E esses atos Institucionais Eles que davam A regra Mas eles não perdoavam Se você saiu Daquela regra Ali você era punido Ou seja Você que inventou O pecado Ou seja Inventou os atos Institucionais Inventou as regras Desse estado Esqueceu-se De inventar O perdão E aí Vem o refrão Que é sensacional Que vai repetir Algumas vezes aqui Apesar de você Amanhã De ser outro dia Ou seja Assim como aquele galo Apesar dele Se ele cantasse Se ele não cantasse Amanhã Seria outro dia O sol nasceria Do mesmo jeito E apesar da ditadura Tentar controlar A história Naquele período A história Ia continuar A gente ia continuar O rumo da história E as pessoas Iam perceber Que regimes existem E eles são autoritários Eles acreditam Que são perenes Mas eles vão acabar Eles vão chegar ao fim E o rumo da história Continuará Apesar de você Ditadura Amanhã De ser outro dia Essa música Foi muito relembrada No governo anterior Que tinha muito Esse lance De flertar Com ditadura Então a gente Também falava Olha Apesar desse governo Amanhã De ser outro dia E o dia passou Depois daquele governo Patético e horroroso Já morreu tarde Já vai tarde Ele continua aqui Eu pergunto a você Onde vai se esconder Da enorme euforia Aqui ele já está começando A alfinetar Com a alegria dele Eu pergunto Nossa Ele já está se deliciando Eu pergunto a você Onde é que você vai enfiar a cara Quando tudo isso passar Onde é que você vai enfiar a cara Quando você perceber Que você canta E o sol nasce Mas se você não cantar O sol vai nascer do mesmo jeito Eu quero saber Onde estará você E ele continua assim Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Ou seja A liberdade total Água nova brotando A gente se amando Sem parar Aqui tem o lance do galo Relebrando a nossa história Quero ver Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Você não consegue dominar As leis da natureza A água nova chegando O rio correndo Você não consegue dominar Apesar de você Tudo isso vai acontecer É isso que o Chico está falando Aqui para os militares Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros Juro Olha aqui agora Que ele fala Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba No escuro Lembra que é muito importante A palavra escuridão Pois é O samba está no escuro Esse recado Que ele está dando Direto para o sensor Esse samba aqui Está no escuro Esse samba aqui Está escondendo Algumas coisas E você está lendo E está passando E está passando ele Olha que sambada Na cara que ele dá aqui E ele fala agora Aquela alfinetada Aquela Se deliciando Do futuro Ah eu quero ver Onde você vai enfiar a cara Agora ele É uma alfinetada Um pouco mais ameaçadora Quando chegar o momento Olha Você vai pagar Mas você vai pagar Cada segundo Que você tirou Da minha liberdade Você vai pagar Cada segundo Que você tirou Da minha alegria Ou seja Ele passa para um momento Aqui um pouco mais De porrada Digamos assim E lembrando Essa música Foi passada Na censura Foi tudo bem Ninguém pegou Olha que beleza E aí ele vem Com uma das frases Que eu mais gosto Você que inventou A tristeza Ora Tenha a fineza De desinventar Você vai pagar E é dobrado Cada lágrima rolada Neste meu penar Aqui ele continua Repetindo as frases Mas com outras palavras Não é Ou seja Aqui ele continua A ameaça Você vai pagar dobrado Cada lágrima rolada Você vai pagar dobrado Por essa tristeza minha E aqui É aquele lance lá Que você inventou o pecado Aqui ele fala Você que inventou a tristeza Então tenha a fineza De desinventar Ele até cria palavras Nem sei se a palavra Desinventar existe Eu acho que não Não tem como Desinventar uma coisa E aqui o Chico Ele fala isso Mano É uma imposição Quase impossível Ou seja Faça o favor De desinventar isso É um pouco mais Aquele autoritarismo Que o Chico está sofrendo É que ele está devolvendo De volta Vocês vão desinventar isso Aí ele fala Ainda pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai amargar Vendo o dia raiar Sem pedir licença Olha aí Nossa história do galo O dia vai raiar Apesar de você Apesar de você Os dias passam Se os militares Inventassem um ato institucional Dizendo que Olha A partir de amanhã O sol não nascerá mais Pois é Eles não conseguem fazer isso Mas é basicamente isso Vocês não são maiores Do que a natureza Do que o núcleo da história Vocês não são maiores Do que nada Apesar de você Amanhã o dia vai raiar E eu vou morrer de rir Que esse dia de vir Antes do que você pensa E realmente A ditadura ficou Pouquíssimo tempo Esse dia veio E o Chico Pôde rir Naturalmente Assim como no governo passado A gente também sabia Que a gente ia rir Que esse dia viria Antes do que ele pensasse E veio Também Aí aqui ele continua Com o refrão Apesar de você Amanhã ser outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E esbanjar poesia Muito importante também Lembrando que a palavra Amanhã Amanhã nascer Ele está se contrapondo Com a escuridão Lembra? O samba no escuro Aquela coisa da escuridão Ele fala Mano, essa escuridão Vai acabar O dia vai nascer As coisas vão ficar mais claras E a poesia vai renascer Vai esbanjar a poesia Aí ele fala Como vai se explicar Vem do céu clarear De repente Impunimente Aí que está A palavra interessante A ditadura militar Punia Punia bastante A ditadura militar Punia aqueles que saiam das regras Então Crie seu ato institucional E tente punir o dia Que vai nascer Apesar de você Você não manda em absolutamente nada Olha como O Chico Ele vai terminando Ele vai criando uma gradação Digamos assim Vai ficando mais intenso A coisa As ameaças vão ficando Mais duras no final E vão ficando mais irônicas Vão ficando mais sagaz Mais mordaz Vai ficando mais sarcástico E ele falando Ele se deliciando Quero ver a sua cara Na hora que esse dia chegar E ele termina com Como vai abafar Nosso coro Cantar na sua frente Quero ver como você vai Parar as letras Os sambas A música Quero ver como você vai lidar Com o samba Que não estará no escuro Com o samba Vendo a luz do dia A luz desse dia Que virá Apesar de você Você querendo ou não Não adianta Esse dia A de vir E pra todo autoritarismo Esse dia vem E aqui ele continua com Apesar de você Amanhã ser outro dia Você vai se dar mal E etc e tal Eu adoro O final Desta letra Por que o Você vai se dar mal E etc e tal É Você já entendeu Eu basicamente Falei as mesmas coisas Só trocando algumas palavras Então assim Quando eu falo Você vai se dar mal E etc e tal Você já entendeu Você já sabe Que a sua hora Tá chegando E que o dia vai raiar Apesar de você E pra todo governo autoritário Pra todo modelo autoritário O seu dia vai chegar Os impérios caem Muitas coisas caem Muitos regimes caem E não adianta O dia continua O dia passa A terra continua Apesar da gente também Se a gente não viver mais Se não tiver mais ser humano A terra continua E apesar de nós Isso tudo vai continuar E apesar de qualquer regime Autoritário Patético E bobo O dia vai raiar Apesar dessas pessoas E uma hora Isso acaba E há de vir Antes que os governos Autoritários pensem Chico Buarque Fez uma música Dando porrada Com luva de pelica E sem o seu alvo Saber Sem o seu alvo Perceber Só perceber depois É um lindo drible Um drible de poesia Um drible Que é a poesia Se esbanjando A poesia Vendo a luz do dia Mesmo sendo Num samba No escuro Chico Buarque É um artista Espetacular E essa é a minha análise Se você tem outra análise Da letra Por favor Deixe nos comentários É muito legal Saber a opinião de vocês E também Saber que não é Para ficar brigando Com os coleguinhas Aqui Cada um vai ter Sua opinião Tá bom? Não se esqueça De deixar o like Ajuda a gente pra caramba Se inscreva no canal Se não é inscrito Compartilhe esse vídeo Ajuda a gente também E considere ser membro Deste canal aqui Tá bom? Obrigado a todos vocês E até a próxima E até a próxima Tchau, tchau.